Fala a verdade, eu acho que não tô bem Às vezes só os vinhos, pera só a ligação Chapada e bolada, sabendo que você é o bem Desculpa, liga Terceira batalha da noite Bruno Lima vs Kauan Kauan começa, chega comigo, família Vem com nós, vem com nós Eu quero ver, eu quero ver Ah não, mano, vocês tão tirando, véi Vem comigo, caralho Eu quero ver, eu quero ver Eu faço aqui a minha rua Eu começo mostrando que esse rap é eternamente por amor Se faltou energia no começo eu mando que minha rima contra o Bruno é gerador Eu vou mostrando como que a gente faz Transformando em pedaço esse capaz É tipo o cara masoquista, vai tomar aqui na pista e depois se leva, vai beat mais Não, calma parceiro é 4x4, te maço no fato, matando você aqui nesse ato Vou mostrando que essa rima aqui não é os tabacos Mas como era seu dirime, eu partiu meu, seu é fraco Tudo bem né camarada? Desse último verso, confesso, não entendi nada Mas tudo bem, você não teve uma ideia Gerador sem passar energia pra madeia Calma, Zé Colmeia vai comer um pouco de rima Se é questão de rima, se apanha pro Bruno Lima Calma um pouquinho, demonstra o meu argumento Cauá é o campeão, seu jumento Calma um pouquinho aqui, é esclarecimento Perdendo com o baixinho que tá em rebaixamento Ó, só pra você entender É que eu vou virar o líder hoje batendo em você Tá ligado aí, parceiro, nessas suas ideias Eu já passo a régua O mano vem me chamar de jumento Com uma postura de égua Cê tá ligado, mano, eu sou aqui assim Eu vou mostrando essa rima é o afim Tem que pedir o NG A plateia de Kidama e o Kawano Pistar Ele tá no estilo Sayajin Na real, no estilo Sayajin Na real, se já morreu, parecendo um curirim Se é questão de rima, cê sabe que cê não é careca Até porque truta com as ideias de pateta É, você é o Goku, seu louco Viveu com o Kami andando com o rabo solto Então, eu vou mostrando, olha só seu vacilão Ah, tudo bem Eu tava com o rabo solto e você lá de trás Olhando o rabo do Zotto Pelo amor de Deus, mano Sai daqui Pelo amor de Deus, Kawano Sai daqui Aê, parceiro, tudo bem? Já me falaram que o Bruno Lima Só não tem dia até agora Por que eles te chamaram Se o Bruno rima Eu vou seguindo desse jeito Se você não sabe Aqui não é nem, mas Kawano te ensina Enquanto o bagulho é muito louco Não esqueça a atenção de palavra Nós doutrina Camarada, calma Se é questão de rima, sua raga não se ignora É que na real, cê nem sequer conhecia Eu cheguei truta, então você conhece agora Só pra você entender, né camarada É muito fácil você criticar em cima dessa batida Porque na real, cê é só tipo argumento show Cê me critica sem saber da minha vida Vamos pro final de família Aê família, na humildade mesmo, cara Se Deus abençoa vocês com duas mãos Bate palma nessa porra, véi Caralho Nossa senhora, tá difícil, mano Vamos lá Votação tá valendo, galera Votação tá valendo Galera da internet Foi com o Bruno Lima, certo Eu quero ver a galera aqui Do General Club Do 321 Clube Bar Barulho para as rimas de Kawan Bruno Lima Galera daqui foi com o Kawan Eu quero saber Magneto Quem levou o primeiro round, irmão 1 a 0 Kawan, certo Bruno Lima terminou Começa Vai que vai Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em rio Então pode passar É questão de rima Boa desenho Cê foi citar Só que camarada Tu tá calor Cê é chatinho Parece que a Fátima Que tirou TV Globinho Pelo amor de Deus Mas cê é bobo E ultimamente eu vou tirar Seu corpo de tudo Do seu globo E eu me ferdei Nesse beat Cala a boca Eu não pedi O seu palpite Esse beat Tá virando Pelo amor de Deus Com o Kawan Toca Glade andando Sai daqui Cê é chato Pra caralho Seu fusão E ele nunca Olhou pra mim Ele só olha Para o chão Cê tá ligado Eu parço Algo pro chão Pode pá Talvez o chão Tenha algo a mais Pra me passar Cê tá ligado Mano, olha só aqui então Mostrando desse jeito Que esse é um baita ramelão Eu faço minha rima Mostro que era improvisada Se eu não te contesia Conheci foi de nada Vou seguindo Olha só agora Eu vou mostrando essa rima Que o Kawan já te degola Não, cê não degola Você ficou no quase Cê só passar na frente Não vai passar de fase Cê é questão de rima Cê nunca foi inteligente Cê não passar de fase Cê são fase prepotente Tudo bem Eu fiquei no quase Igual você se dependesse Da fan base Tá ligado Olha só agora então Parceiro Gostando que esse round É o derradeiro Só que mano Não entendeu Seu retardado Hoje é voto da plateia E também tem jurado Não tô entendendo Na sessão Nem começou a batalha E um caô chorando E levou o coração Quem levou pro coração Cê tá ligado No alívio Coração eu levo o seu E ainda sirvo Eu vou mostrando Como é que agora Como eu faço Aê parceiro Cê se perdeu no compasso Não Na real Camarada Você não serve em nada Só tô servindo a derrota A sua vai ser bem passada Só que cê entender Que hoje eu vou tirar daqui Isso é questão de servimento Não tá o ponto de ser MC Vai ser bem passada Não tô te entendendo Prefiro mão passada Com seu sangue escorrendo Na consequência agora Olha só Não tá entendendo Achou que tava fácil Mas no segundo Tá perdendo Palmas pra esse Grande família Aê galerinha Pro Mani matacou Cauã respondeu Galerinha Vocês de casa São os primeiros a votar Valendo 30 segundos Lá temos vários Produtos novos Você consegue montar Seu kit completo Tá vendo esse bucket Ele tem dupla face O outro lado dele Tem esses símbolos da Batalha da Aldeia Tá ligado E temos também Esse modelo aqui Que também vira psicodélico Saca velho Tá muito foda O nosso modelo de bucket Conheça lá É loja.batalhadaaldeia.com.br Hoje no final da transmissão Eu vou soltar A data oficial E o local Do aniversário de 4 anos Eu quero ver geral com a gente Tá ligado mano E vamos disponibilizar aí também O sorteio depois Vai rolar um sorteio especial No Instagram Mais pra frente aí Do aniversário Então mano Corre pro site Porque vai tá difícil De ganhar sorteio Vai ser mais de 10 mil pessoas Comentando Pra conseguir o kit Então adquira o seu antes Porque são peças limitadas E mano Eu acho que Até depois do aniversário O bagulho vai ficar louco De adquirir Vamos que vamos Galera de casa Foi com o Bruno Lima Respeita aqui a marcação Por favor Vamos com o Magneto Quem levou o segundo round Quem levou o segundo round O Magneto Magneto foi com o Cauã Galera daqui do 321 do General Vamos participar da votação Barulho para as rimas dele Bruno Lima Caúã 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 Tá bem dividido né Lógico que deu o Bruno Lima Aqui galera daqui hein De novo Mãos pra Bruno Lima Quem gostou das rimas de Bruno Lima Levanta a mão Mãos pra rimas de Caúã Bruno Lima Certo Terceiro round Na casa Valeu Vamos que vamos O bagulho vai ficar louco Eu quero ver a saca Nessa bundega O bagulho vai ficar louco O cara veio reclamar pra nós Que a TV Globinha acabou Você já tem barba na cara Parceiro e ainda não superou Eu faço aqui minha rima irmão Você é covarde Eles passavam desenho mais cedo pra ali Era sua mentira e mais tarde Irmão é a segunda vez que se interrompe Tá ligado o maquinha batida Aproxima que você atravessa minha rima Atravessa sua vida Você quer ir agora então Tá ligado a ele meu parceiro Antes de você colar Respeita mas saiba também se portar Nossa você tá muito bravo Jesus Cristo agradeço ainda por estar vivo É que desculpa Uma eu sou afobado E o segundo motivo Eu sou hiperativo Vai Vai Sabe que a verdade não explora Claro que eu sinto falta da dente do robinho Hoje ficam no celular Antes ficavam na rua Tudo bem Aqui no free Você viu que eu sou tão afobado Que entra na minha mente Meu verso eu esqueci Vai que se foda Você vai sair daqui E maquinha boa Eu sou tipo islamin E mandou comigo Amigo Você tá ligado Não é podido Calma Sai daqui Ah imperativo é probado Vai ser um hitam que se mata O seu rato não é de batalha Vai se tratar lá no piche que abra Tá ligado a ele meu irmão Vou mostrando aqui na sessão Então isso é a sua vez Responde com a crime Não com sinal de não Só que isso daí não é uma doença ruim Camarado Por isso que você tá sujando a cultura Pelo que eu saiba Ajudei muita gente com a mesma doença Pois a risada também é cura Só o que você tem aí camarada Quero que se foda Pra mim ser um sujeito Julgando doença Como se fosse algo negativo Pá no cu do caô É de todo preconceito Todo preconceito tá ligado Olha só meu parceiro Sejamos franco Todo preconceito Pro parceiro Que é lourinho Privilegiado e branco Tá ligado Olha só como faz Eu faço minha rima Pode pá Antes de você Comproque preconceito Veja rapidamente Um preto Se põe no seu lugar Tudo bem Eu sei Muito bem De cada um Até porque meu trutas É parte da cultura Eu entendo ao lado De cada um Que sofre Porque eu respeito a si mesmo E também essa cultura Só pra você entender Ai camarada Quero que se foda Aqui se abre a liala Só que isso daí Nunca me impediu De desfazerem Me deixarem de canto Lá na sala Nada parceiro Pode pá Então eu andando Pra analisar Falou que eu era chorão E depois sem perdão Quase começou a chorar Tá ligado Olha meu parceiro O bagulho aqui Já vaza O bom que vai dar Pra você repetir E aguentar E limpar o seu choro Em casa É que eu fiz uma afirmação E agora eu tive mano Uma confusão Só que se entendendo é camarada Eu quero que se foda Pra encerrar um Zé Mané Me desmeretindo somente Pela minha cultura E não ligou pra rima Por isso que eu te deixei Lá no meu pé Ei camarada Palmas Mais palmas aí família Aê família 7.440 pessoas ao vivo Conosco Será que batemos umas 10 ou 11 pessoas hoje? Bora compartilhar Essa transmissão mano Chega com a gente galera Calou Atacou Bruno Lima respondeu Batalha sinistra mano Votação valendo Chega com nós Salve salve Jorgeira Tamo junto Cadê o Diogão? Tá aí? Assim deu Bem feliz Galera de casa foi com Bruno Lima Eu quero saber meu mano Magneto Quem levou o terceiro round Magneto Bruno Lima Próxima fase Vamos pro Cauê quebrada Vamos pro Cauê quebrada Desculpa liga agora Eu sei que não é hora Falar a verdade Eu acho que não tô bem Às vezes sozinha Espera essa ligação Já paro e bolado Sabendo que você é o bem